E aí pessoal, tudo bem? O papo de hoje é sério, a conversa de hoje ela é bem séria. Eu pensei, eu penso em fazer esse vídeo já há muito tempo, pensei em vários títulos, né, tenha que ir, seja montainai, comece a opar sua vida do zero, sua vida real do zero, pensei em diferentes abordagens. Eu pensei também se eu deveria incluir depoimentos reais, histórias reais da vida de pessoas que eu conheço. E aí eu fico em conflito, será que eu mudo detalhes para essas pessoas ficarem reconhecíveis? E outra, como que eu pensei em trazer essas pessoas aqui para contarem as histórias delas? Mas como que eu abordo essa história? Porque o importante para mim não é contar a história da pessoa, é como é que você vai transformar assim alguma coisa na sua vida. E eu não quero que você olhe para a história da vida da pessoa e fale, ah, isso não existe, isso é inalcançável. Falando assim parece fácil. Ou então, meu Deus, começou um merda, tem gente fazendo o óbvio e sendo bem sucedido e eu não consigo. Não pode ser 880 porque o importante é você pegar determinadas histórias e buscar inspiração para fazer determinadas mudanças na sua vida de acordo com o seu histórico. ou seja, a ideia é que esse vídeo ele tem impactos diferentes na vida de pessoas diferentes, de formas diferentes. Eu usei diferente mais aí, mas beleza. Eu, de tanto pensar em como fazer esse vídeo direito, ele nunca saiu, só que agora não dá mais para esperar porque eu tenho um agravante que é o Juninho dando uma guinada na vida dele e eu querendo que ele escute o que eu tenho para dizer antes dele começar esse processo maravilhoso que ele está começando. Porque assim, ele vai ter para sempre infinitas oportunidades de criar imagens diferentes com pessoas diferentes, só que com esse produto, nessa vizinhança, onde ele está começando, é a oportunidade única da vida dele. Então, eu quero que ele já comece escutando de mim determinados conceitos que guiaram a minha vida e que me trouxeram para onde eu estou, grande bosta, eu sou um professor de inglês. Mas que fazem com que todos os dias eu tenha essa sensação de não ter que trabalhar, de ter construído uma rede sólida, de ter conseguido me libertar da selva corporativa, de ter conseguido me libertar de cidades onde eu não queria morar, de empresas para as quais eu não queria trabalhar e tudo isso para mim tem um valor enorme e tudo isso tem a ver com uma determinada estratégia de construção de vínculos e de imagem e isso foi um trabalho de muitos conceitos que eu desenvolvi ao longo de muito tempo e aí eu quero contribuir com isso porque do mesmo jeito que te oferecem açúcar o tempo inteiro, te oferecem investimentos ruins o tempo inteiro, um monte de propaganda chega de graça para você porque beneficia outras pessoas que estão pagando para que essa informação chegue até você. Geralmente quando a gente fala de construção de carreira, vai muito para o coach, sempre para algum curso, alguma palestra, algum conteúdo motivacional que querem te vender e conteúdo motivacional é maravilhoso naquele workshop, mas dura até o dia seguinte, até a segunda-feira seguinte para o primeiro grito do chefe. Aí tudo aquilo que foi investido em autoestima ele se desmancha. Mas aí essa insatisfação ela está sendo explorada por partidos que estão querendo arrebanhar pessoas ressentidas porque não estão conseguindo jogar o jogo. Então eu vou falar, olha a sociedade isso, bilionário aquilo e como sociedade você não vai conseguir salvar todo mundo. Se pudesse também a vida, para melhorar a vida de todo o resto que ficasse eu daria, mas assim não tem alguma coisa que a gente possa fazer para mudar tudo que é uma construção de séculos, de milênios. Você não vai conseguir mudar toda a sociedade, mas a sua vida você vai mudar. Então em algum momento, não pensando na sua sociedade, mas pensando na sua vida, a gente vai combinar, eu e você, que você vai deixar de ser vítima da sua própria vida, assim como durante muito tempo eu fui vítima da minha própria vida, até alguns dias atrás em determinados assuntos. Então, ao longo da minha vida eu fui deixando de ser vítima da minha vida acerca de diferentes quesitos, à medida que o tempo foi passando, isso eu chamo de amadurecimento. Entendeu nada, né? Eu sou confuso mesmo para explicar. Durante muito tempo eu me machuquei por diferentes razões, em diferentes campos da minha vida, porque eu estava reproduzindo ciclos de toxicidade, de traumas, de abusos que eu sofri, e ao longo de muito tempo eu fui entendendo que eu estava perpetuando esses ciclos e não estava usando as ferramentas que eu tinha para mudar de situação. E é engraçado porque, assim, eu poderia não ter capacidade para mudar, eu poderia ter a capacidade de não usar essa capacidade, eu poderia não ter vontade de mudar, e o fato de eu ter feito determinadas coisas com a minha vida não significa que seja fácil para todo mundo e que todo mundo possa fazer isso, mas na medida do possível você tem que se livrar dos condicionamentos e das coisas que você perpetua e em algum momento tem que ter uma mudança de atitude de posicionamento em relação à vida. e aí a coisa começa com o ter-QI, que envolve um grande trabalho de construção de imagem, e começa em ser motainai a todo momento da sua vida, com todas as pessoas com quem você tem contato, e isso envolve um constante trabalho de aprimoramento, e isso é para a vida toda, isso é um condicionamento que você vai ter que carregar para a vida. Então primeiro, para a gente começar essa conversa, vamos explicar o que é ter QI, por mais óbvio que te pareça, e o que é ser motainai, por mais óbvio que pareça para quem sabe japonês. O que é ter QI? QI, se você jogar no Google, vai aparecer lá, coeficiente, coeficiente de inteligência. Um teste desatualizado, ruim, que supostamente consegue hierarquizar as pessoas por nível de inteligência, dada a capacidade que elas têm de resolver problemas, como se você não pudesse ficar muito bom em solucionar essas provas e conseguir QIs maiores ao longo do tempo, pela prática de fazer a prova. Mas a piada, um trocarilho que existe desde a década de 80, é que para passar na entrevista você tem que ter QI, que é quem indica. Essa piada é velha, e quem indica significa, vai passar na entrevista, que tem 10 candidatos para a vaga, o filho do dono do lugar importante na cidade, o filho do prefeito, o cara que é amigo de não sei quem, é o cara que tem o esquema. Esse cara que tem o QI, ele passa. E aumenta mais ainda a nossa sensação de injustiça da sociedade, sim, a sociedade injusta, e não, você não vai conseguir mudar isso para todo mundo, mas para a sua vida você talvez consiga. Então, a gente vai falar sobre QI, é como que você se transforma nessa pessoa que tem quem te indique, como que você é puxado para os ambientes para trabalhar. E para isso você tem que ser Motainai. E o que é ser Motainai? Quando você chega no Japão, a primeira coisa que você entende é que Motainai é desperdício, você não precisa de dicionário, você não precisa de ninguém para te ensinar isso, porque eles vão derrubar coisas no chão, eles vão falar Motainai, vão derrubar café, vão falar Motainai, vão perder tempo, porque perderam, quebrou alguma coisa, os caras falam de Kano Motainai, e Motainai é desperdício, só que aí você vai pegando as nuances, e você vai entendendo que esse conceito de desperdício, ele se estica para quando alguma coisa é boa demais para aquele uso ao qual ela está sendo destinada. Ou seja, você pode ter uma tinta muito cara, porque ela é fluorescente, porque ela é isso, porque ela é aquilo, você vai pegar uma tinta que é muito cara, e vai usar para pintar um balão, por exemplo, desses que você compra R$20,00 por R$3,00, você vai pintar o balão, ele vai estourar, essa tinta vai ser perdida, porque você não vai conseguir tirar do balão, e no conceito deles, na cabeça deles, isso é Motainai. Eu sei que esse exemplo é ridículo, mas é porque, isso é uma memória afetiva, minha, que eu tenho, numa época que o meu japonês era horrível, mas eu ficava lá tentando falar com as pessoas, uma vez eu não tinha o que fazer no trabalho, aí me colocaram para pintar o chão, com uma tinta verde horrível, aquelas tintas de chão de fábrica, bem brilhante, assim, é fosco e brilhante ao mesmo tempo, é que você nunca trabalhou em chão de fábrica, então você não tem que saber. Estou aí eu lá pintando, e aí o cara veio me zoar, porque eu estava pintando, porque eu estava fudido, quase desmaiando com o cheiro de amônia, e eu falei, cara, porque você não pinta o seu carro com essa tinta aqui? Aí ele falou, Motainai, eu falei, não, essa tinta é boa, ele falou, não, é desperdício de tinta no meu carro, e aí eu dei risada, porque eu falei, porra, eu estou entendendo uma piada em japonês, que da hora, cara, e o cara está dizendo que o carro dele é tão velho, tão podre, que essa tinta aqui é boa demais para isso. Então, botainai, ao mesmo tempo que ele é desperdício, ele é um uso de alguma coisa exageradamente boa, para um fim que não compensa. Ou seja, você pagaria honorários, advocatícios, de 40 mil reais, para um cara lutar por você, contra a faculdade Estácio, porque eles são um bando de arrombado, sendo que o máximo que você vai receber da Estácio é 5 mil reais? Você pagaria 40 mil para um advogado ganhar 5? Para você ficar devendo para ele 35 mil? Isso é Motainai. Então, se eu pegar um advogado, pior, ou mais barato. Ou não vai perder seu tempo com uma faculdade tão ruim igual a essa? Eu estou sendo ácido com a Estácio, primeiro, porque a faculdade é ruim mesmo, e segundo, porque prestei vestibular lá em 2011. Em 2011, eu falei, USP não dá. USP não dá, porque eu tenho 40 aulas por semana, e eu não vou deixar de dar aula, que já está funcionando, para fazer USP, que vai me dar liturgia no negócio, que não é o que os meus alunos precisam. Mas eu quero um diploma de ensino especial, aí eu prestei vestibular na Estácio, porque na época, hoje toda a faculdade é online. Mas na época, a única faculdade online que eu podia fazer, e que fazia sentido no lugar onde eu estava, e que me dava o diploma que eu precisava, era a Estácio, e eu encasquetei que eu precisava de um diploma, e fui lá e fiz vestibular. Só que aí eu conversei com a coordenadora pedagógica do curso, e eu quis morrer, porque parecia um bronze 5, jogando na conta de um platina. Era muita merda, e ela se achava muito foda, por estar naquela posição de coordenadora pedagógica. Eu falei, cara, se a coordenadora do curso é isso, os professores devem ser horríveis. E aí eu fui ver os professores, e aí eu falei, não, não dá. Eu prestei vestibular, faltei na tia do vestibular, eu prestei o vestibular. Depois que eu já estava inscrito, eu fui lá na faculdade, conversei com essa mulher, fiz a prova, e é claro, decidi de fazer a faculdade, e cá estou ainda, pensando o que eu quero ser quando eu crescer, porque eu não decidi ainda. Não sei o que eu vou estudar. E... E por ter feito o vestibular, a Estácio me cobra mensalidades atrasadas, eu nunca me matriculei, cara. E na época que eu fazia cursinho, o meu professor Enzo, ele falava, não perca a RG na frente da Unigrana, porque os caras vão te matricular ali, vão te obrigar a estudar lá, porque, né, eles desesperados por alunos, em oposição às faculdades mais concorridas, que são as federais gratuitas. Ele chamava de Unigrana isso. E o que eu achava que era piada, é verdade mesmo. Mas aí, esse vídeo não é sobre isso. Como eu perco tempo, cara. Vamos lá. Eu vou contar um caso de uma pessoa, Motainai. Eu, ao longo da minha vida, eu fui conhecendo determinadas pessoas, em que antes delas crescerem, eu sabia que elas iam crescer. E não é porque eu tenho poderes sobrenaturais, não é porque eu tenho alguma coisa de especial. Não, é porque era muito óbvio que aquela pessoa interagindo daquele jeito, dentro daquele meio, ela teria determinados resultados. Por quê? Porque eu já havia sido aquela pessoa, já tinha dado certo pra mim, e parece haver um determinado padrão. Então, por que que eu não estou rico de vender o segredo? Porque não é simples assim, né? A pessoa que tem isso, ela não precisa ler um livro de autoajuda que vai ensinar ela a fazer isso. Me desculpem. E, às vezes, a sua vida pode estar uma merda e não significa que você não tenha capacidade de fazer isso em certa medida e que isso não seja uma habilidade que não pode ser desenvolvida. E, na verdade, é muito fácil. é um condicionamento, assim, do seu comportamento em relação às pessoas e à vida, sempre. Porque a maioria das pessoas está orientada a resultado, porque nós somos extremamente competitivos. Então, quando você entra no servidor, não importa de que jogo seja, qual é o servidor que está em primeiro lugar? É o que tem mais atributos. É o que dá mais dano, é o que tem mais dinheiro, é o que mais forma rápido, é o cara que tem melhor gear, é o cara que mais mata na guerra. Nós somos extremamente orientados em resultado. O Neymar não é bosta porque não tem Copa do Mundo, então, assim, é um merda e eu estou falando com sarcasmo aqui. A gente, se a pessoa não tem resultados para apresentar, ela não vale absolutamente nada. Só que, o que acontece dentro da selva corporativa? As pessoas orientadas a resultado, elas estão tão obcecadas pelo resultado que elas começam a dar tiro para todo lado. E aí, a hora que elas chegam no resultado, elas olham para trás e tem um rastro de sangue, assim, de todas as pessoas que elas mataram, emocionalmente, para chegar onde elas queriam, para falar, olha, eu consegui aqui o resultado e, na verdade, não é um resultado que te mantém de pé porque empresa não existe, existem pessoas e a empresa não vai falar, você bateu todas as metas, então, toma aqui um cargo de diretor, as pessoas vão conversar e vão ver onde elas querem você e muitas delas querem você fora da empresa e é por isso que você bateu todas as metas e foi mandado embora do mesmo jeito ou nunca foi promovido e é por isso que você odeia aquele cara que é um vagabundo, que não trabalha, que não bate a meta, que não dá resultado, que é o pior em tudo que faz, mas ele conversa com todo mundo, ele faz todo mundo dar risada e um vagabundo desconseguiu a posição e eu não conseguia porque esse cara tem costa quente, ele tem quem diga, ele deve ser filho do dono, esse merda e isso é só a sua inveja, é só o seu ressentimento, é só você não entendendo que são pessoas que tomam decisões de promoção e de demissão, são pessoas que tomam decisões de quem fica e quem vai e para onde e quando você sangra essas pessoas, não importa o quão bons seus resultados dentro da vida corporativa, dentro da selva corporativa, você não vai longe e fora da selva corporativa, no mundo em que a gente vive, você também não vai longe. Uma das pessoas que eu quis convidar aqui para conversar, ele teve uma educação, assim, a história desse cara é uma tragédia, o cara passou por coisas assim que são inimagináveis, a irmã dele foi assassinada num crime passional, ele perdeu os pais em acidente de trânsito, ele teve uma educação muito boa, mas em determinado momento ele perdeu tudo e estava sendo cuidado pela tia, desculpa te expor aqui, mas eu vou mudar coisas para que não fique tão óbvio que eu estou falando de você. Aliás, uma gratidão imensa e como eu me sinto privilegiado de ser seu amigo, de poder dizer que eu sou teu amigo. E esse cara, ele, muito revoltado, muito perdido na vida, ele, sempre foi herdeiro, mas ele sempre quis conquistar o espaço dele no mundo. Não é porque ele tinha herança que ele ia ficar sem fazer porra nenhuma e muito cedo, com 18 anos, ele já quis começar a trabalhar. uma pessoa que não tem faculdade, que não tem QI, porque ele perdeu praticamente todo mundo que ele tinha, uma pessoa que quer começar sem experiência no mercado de trabalho e geralmente encontra que tipo de trampo? Ele trabalha de vendedor de shopping, quando ele percebeu que sendo vendedor de shopping ele só conseguiria comer um monte de cliente da loja, mas não conseguiria ascensão profissional, ele falou vou para outro lugar e ele conseguiu um trabalho de atendente de telemarketing numa empresa, uma das quatro empresas da oligarquia das telecomunicações. E o que você faz quando você trabalha em telemarketing? Você leva xingo para ganhar pouco. Esse é o seu trabalho. E para ter uma pressão enorme sobre você. E ele começou com uma visão diferente do lugar, do tipo, as pessoas estão aqui, por quê? Porque elas não conseguem trabalhar em nenhum outro lugar. Ele me conta histórias do quanto tinha travesti lá, porque os travestis eles conseguem trabalhar em telemarketing justamente porque isso não é uma barreira. O mesmo travesti que estava lá trabalhando com ele, não vou falar o nome da Tim, da Oi, da Claro, ele não podia, por exemplo, encontrar um trabalho de vendedor de loja de shopping que ele só conseguia porque ele era apresentável dentro dos moldes dos padrões de beleza da sociedade. Ele falou, cara, tem gente aqui desesperada por esse trabalho de 400 reais. A época, valores da época. Tem gente desesperada por esse salário aqui. Se eu não estou desesperado por esse salário para sobreviver, no mínimo eu tenho que ter um posicionamento um pouco mais senior. Estou falando isso com o vocabulário dele da época também. E eu estou aqui para aprender, eu não estou aqui pelo salário, estou aqui para aprender. Então ele buscava aprender sobre a empresa, buscava os superiores dele para ver para onde ele podia subir e principalmente como ele teve uma infância e adolescência muito parecida com a minha porque a gente era muito fechado, grande parte dessa eloquência, dessa articulação veio da superação de traumas, de não conseguir conversar com absolutamente ninguém. Ele estava ali para tentar se possível e ao máximo conseguir conversar melhor com as pessoas e no telemarketing isso é ótimo porque a sua expectativa ela já é muito baixa. Você sabe que o cara vai ligar para tingar, você sabe que o cara vai te culpar por tudo que ele sofre na vida. Você vai ser injustiçado, insultado, desrespeitado, tratado como merda, o cara vai deixar claro que você é um bosta no telefone e ele estava ali para isso. Eu vou tentar conversar com as pessoas. Enquanto todo mundo estava trabalhando tentando encontrar formas do tempo passar mais rápido para dar a hora de ir embora para eles poderem ir para casa, para pegar ônibus, atravessar a cidade, chegar no subúrbio, dormir, acordar, voltar, começar tudo de novo para no fim ganhar o salário que hoje deveria dar coisa de mil reais. Enquanto todo mundo estava nessa luta pela sobrevivência, ele estava num ponto um pouco mais privilegiado falando o que eu consigo extrair daqui e para onde isso daqui pode me levar e não demorou muito para que um cara possesso e maturo do jeito que eu era e talvez ainda seja jogando MOBA mas na época eu era fora do MOBA em 25 anos eu ligava e escrachava a gente em empresa. Eu não tinha pedade, eu era um merda nessa época. E o cara ligou lá revoltado, essa empresa é uma bosta, esse daqui não pode, esse daqui não pode, esse daqui não pode e o cara lá escutando aquele monte de xingo porque não era com ele mesmo, ele era completamente abstraído daquele ambiente e falando senhor, eu sei que você está nervoso, eu quero te ajudar só que eu não tenho as permissões necessárias para isso. O sistema é desse jeito, o sistema é lento e ele tem restrições. Me explica em detalhes o seu problema que eu vou olhar aqui e vou ver o que eu consigo fazer. Já a quinta pessoa que eu converso, ele falou olha, está aqui o meu telefone pessoal, se a ligação cair, eu dou um jeito de te ligar de volta e conseguir falar com você, você não vai ter que me contar essa história de novo. E ele foi lá, ligou para o superior dele e falou, olha, esse cara está com esse problema, eu preciso de uma permissão. O chefe dele falou, não sei, é no outro departamento lá. Ele falou, você me dá licença para eu ir lá tentar descobrir isso para a gente. Aí ele foi lá, descobriu isso, ensinou o chefe, conseguiu o contato do cara que podia solucionar o problema da pessoa. Aí ele falou, olha, eu vou te transferir para um departamento, você vai conseguir fazer isso aqui, depois você vai voltar para mim que eu vou te mandar para outro lugar. Não me perguntem que problema era esse, era uma mistura de problemas de detalhe de plano com conta. Foi transferido por lugar, resolveu o problema, voltou, ele falou, tá, agora eu acho que eu consigo resolver isso, consegui as permissões do sistema. Ele falou, olha, esse sistema é muito demorado, ele vai demorar, você pode segurar em linha, mas se você quiser, eu não desligo aqui, eu posso segurar pelo menos uns 5 minutos que isso aqui vai levar. Em respeito ao tempo do cara. Pois bem, resolveu o problema, depois de 40 minutos, não por demora dele, mas por demora do sistema, ele conseguiu resolver o problema, só que durante todo o tempo ele falou, eu vou ver se eu consigo, eu vou conversar com outra pessoa porque isso não depende de mim e eu vou tentar resolver isso rápido, mas se o meu sistema alento talvez ele demore muito e ele sabia mais ou menos quanto tempo demorava porque ele prestava atenção. Enquanto todos os outros, enquanto o sistema entrava em espera, eles podiam ficar de mão para o alto e dando risada, por quê? Porque não estava contando como o tempo ocioso era o tempo do sistema. Então as pessoas tentavam se defender do sistema para não serem julgadas por estarem enrolando e ele sabia quanto tempo o sistema ia demorar para ele conseguir fazer. Tudo que eu estou contando é importante para o resultado, então prestem atenção em cada detalhe por mais chato que isso pareça. Quando ele resolveu o problema desse cara, o cara do outro lado estava extremamente sem graça. Por quê? Ele falou, olha, obrigado pela minha ajuda, você não merecia os xingamentos que eu te xinguei e obrigado por se esforçar para resolver o meu problema, embora eu tenha te tratado tão mal. Ele falou, entendo o seu posicionamento, entendo que é difícil, a empresa é difícil, as pessoas são difíceis, é isso aí, o melhor que eu pude fazer por você e ficar tranquilo em relação ao rei já do jogo. Ele não falou isso, isso é coisa de móvel. O que aconteceu? Ele continuou com a vida normalmente e aí vocês lembram que ele falou, olha, vai demorar, talvez a ligação caia, mas toma aqui o meu telefone pessoal, se você precisar, você liga ou eu te ligo, mas assim, para você não ter que contar essa história tudo de novo, ele passou o telefone dele para o cara e o cara ligou para ele e falou, ele falou uma coisa linda em português que é igual a motainé. O que é motainé? Lembra da tinta do balão? Da tinta que era boa demais para passar no carro do japonês lá? Como era o nome dele? Esqueci agora. Eu estou vendo a cara dele assim, na minha frente, mas eu não lembro o nome dele. Esqueci o nome de todo mundo. O cara entrou em contato com ele e falou, me conta a tua história que você faz. E ele contou a história dele e o cara falou, você é bom demais para estar aí, você quer trabalhar comigo? e esse cara foi contratado em uma seguradora, começou a trabalhar nessa seguradora como aprendiz e pouco tempo depois ele conseguiu uma recomendação para uma outra seguradora porque um cara tinha trabalhado naquele lugar, via o potencial que ele tinha e achava que era um desperdício e quando ele foi para a IG o chamou e falou, você quer trabalhar com resseguro? E aí eu te ensino tudo porque em um tempo muito curto esse cara tinha se tornado gerente. O problema é que você escuta uma história dessa e aí você fala assim, ah, mas eu conheço várias sagas assim, Harry Potter, eu conheço uma mente brilhante, eu conheço e aí você pode falar assim, esse cara é muito inteligente, ele já estava predestinado para isso, esse cara não é inteligente. Desculpa te chamar de burro, você é meu amigo. Se a gente fizer uma prova de vários campos de inteligência, ele não é gênio, ou seja, não é uma coisa óbvia que ele venceria na vida. Ele teve inúmeras dificuldades para aprender inglês, ele teve inúmeras dificuldades para aprender uma série de coisas, ele era bom jogar futebol, etc. Mas você vê claramente que é o posicionamento dele em relação às coisas que fez com que ele fosse da empresa de telefonia para a primeira seguradora e que fosse da primeira seguradora para a segunda e que dentro dessa seguradora ele fosse promovido três vezes em uma questão de três anos e não é porque o mercado não tinha gente para trabalhar, é porque o cara era bom mesmo. E esse cara era bom porque ele sabia escutar as pessoas, sabia entender o problema das pessoas e ele sabia buscar a solução para o problema das pessoas, problem solving. E ele tinha um monte de meta e ele conseguia cargar para a meta porque ele não sacrificava as pessoas que estavam trabalhando com ele porque afinal de contas são as que te mantém no jogo. E eu tive o privilégio de dar aula para esse cara e em uma das dos desabafos que ele estava tendo ele falou cara é o seguinte você vai trabalhar numa feira de um evento que está tendo da festa de não sei o que da sua cidade aquela festa acontece uma vez por ano aí você paga pela barraca você paga pelo espaço você contrata gente e aí das duas uma se esse lugar começar a te infernizar porque ele quer código de conduta ele quer que você faça isso quer que faça aquilo e você tiver uma meta para bater de lucro porque você colocou na sua cabeça que você quer ganhar tanto se você começar batendo seus funcionários e sangrar os seus funcionários você pode até bater a meta e agradar a galera do evento ali e ele estava falando de feira de barra quente de cachorro quente porque ele estava querendo dizer na verdade do posicionamento dessa dessa empresa no mercado que era muito restrito você pode até bater essa meta mas aí também você desiste do ramo porque assim primeiro que só vai ter o ano que vem e depois que se você chamar a galera para trabalhar com você na semana seguinte eles não vão então se você quer abrir um restaurante você não pode abrir com essa mentalidade de eu vou ganhar tanto e para isso eu vou ter que fazer os caras trabalhar muito mais e eu vou ter que pegar no pé desses caras porque eu quero as avaliações tudo sim com o Noifood não foi esse exemplo dele na época mas o que ele estava querendo dizer é que se você sangra demais as pessoas é o que eu vivo repetindo aqui inclusive ele fez parte desse meu aprendizado e do desenvolvimento de coisas que eu já suspeitava desde que eu me ferrava no Japão você vai sangrando as pessoas para bater suas metas e aí quando você quer trabalhar com elas elas não querem mais trabalhar com você não, trabalhar com esse cara nem fudendo você vai ter que pagar muito mais para elas virem trabalhar com você porque você sangrou as pessoas porque você queria bater determinadas metas então quando você atende todas as demandas da empresa e para isso você sangra todo mundo de repente quando aparece uma outra feira ninguém te convida ninguém te conta ninguém te fala porque as pessoas querem literalmente distância de você agora se você é dedicado a solução de problemas não é para ter meta mas assim não tem que dar lucro vamos fazer dar lucro não tem que fazer as pessoas trabalharem motivadas vamos fazer as pessoas trabalhar motivadas o cliente apareceu aqui reclamando vamos resolver o problema dele não é ficar puto porque o cara escreveu um comentário é o que que levou ele a escrever esse comentário como que eu resolvo o problema dele para que ele não tenha esse tipo de comportamento e ao longo do tempo quando eu vi as pessoas que controlavam bem a pressão dentro desse ambiente corporativo conseguiam se dedicar a solução de problemas e performavam muito melhor e não faziam questão de todos os louros de todos os méritos por isso porque para eles o relacionamento com os outros era mais importante do que tudo elas tendiam a constantemente acumular pessoas que queriam compensá-los por isso ao longo do tempo e são essas pessoas que te mantêm no mercado são essas pessoas que te mantêm vivo ou seja se a gente se a gente está lembra aquele exemplo da diferença do i5 para o i7 e aí tem uma bacia de pamonha e tem 5 veia fazendo fazendo as pamonha e aí o i7 tem 7 veia tem 2 veia a mais fazendo as pamonha então ele é mais rápido se você estiver fazendo pamonha com outras 4 pessoas e no tempo que cada um faz 1 você faz 1 e meio no tempo que cada um faz 5 você faz 7 e meio no tempo que cada um faz 10 você faz 15 você pode querer barganhar com isso e aí quando o chefe aparecer para vir coletar as pamonhas para sair para vender você fala eu trabalhei mais que todo mundo eu sou mais rápido aqui e na verdade se tiver 2 de mim pode mandar 3 embora você pode ser essa pessoa que quer ser justiçada vou usar essa palavra aqui justiçada no sentido de recompensada reconhecida por cada pequena merdinha que você faz a mais você quer elogio quer reconhecimento quer diminuir o outro e quer mostrar o quanto você faz mais do que o outro você pode ser esse cara e aí você se foge a longo prazo você pode até conseguir um bônus pode até conseguir uma promoção imediata que é muito provável que você consiga por quê? porque a nossa sociedade ela premia performance resultado e quem que consegue resultado? quem consegue atirar nos próprios soldados sangrar os próprios soldados então psicopata promovido é o que mais tem só que se esse psicopata ele precisa dos outros por algum motivo se a estrutura faz com que ele dependa dos outros ele está fodido e quando ele cai ele cai permanentemente porque quem que recomenda um psicopata? a não ser que seja para uma vaga para foder a vida de todo mundo que está lá e tem gente existe existe demanda para esse tipo de mercado sim então é igual Starfield você quer começar sendo bandido desde o começo seja bandido desde o começo mas esteja preparado para acabar com as consequências se você quer fingir ser psicopata e ser nojento você vai ser promovido eu fui só que aí esteja preparado para ter que atravessar uma linha de fábrica de 200 pessoas e não ter nenhuma virando para você com um sorriso no rosto para te complementar feliz de te ver ali é uma vida difícil se você não for psicopata de verdade fingir ser psicopata para ser promovido é muito ingrato porque em determinado momento da sua vida você quer o apoio social das pessoas e se você tiver sacrificado de tudo isso para chegar em algum lugar você vai se foder então pegando no exemplo do Juninho eu sei que isso não é o caso dele o Juninho é o cara que jamais faria isso mas vamos supor se você mudar para um determinado bairro e estabelecer que você vai ficar três semanas lá você pode fazer dez temperos bons e baratos conseguir um monte de recomendação e depois vender quinhentos temperos de baixa qualidade contando com a recomendação daqueles dez primeiros que você vendeu e você vai ganhar muito dinheiro você pode ganhar uma margem de 90% do seu custo quer dizer do preço final você pode gastar dez reais e fazer cem só que você vai nunca mais vende lá você vai ser visto como um mentiroso um charlatão uma pessoa que fez propaganda com um produto entregou outro enquanto essas pessoas puderem ver você sofrendo na vida elas vão sofrer se elas verem você passando mal na rua talvez elas não te ajudem de propósito e fala se fode aí se vira aí e tem gente que na vida corporativa age exatamente desse jeito mente cria intrigas faz os outros sofrerem é abusivo e aí ele consegue entregar cada vez mais porque o objetivo dele é o lucro é a entrega e esse cara ele chega hoje na nossa sociedade bugada do jeito que ela está em cargos altíssimos sem saber fazer porra nenhuma simplesmente porque ele não liga de ver outros sofrerem ele gosta de ver outros sofrerem e ele faz as pessoas sofrerem tanto que elas entregam um volume de trabalho enorme e esse cara é extremamente lucrativo e aí o dia que der uma merda porque as pessoas estão todas surtadas e porque a estrutura já não comporta tanta coisa que não foi vista tanta coisa que não foi cuidada aí ele vai embora e fala que o problema é da empresa aí ele vai para uma outra empresa e fala assim olha os resultados que eu tenho para mostrar eu canso de ver isso acontecer cara eu canso de ver isso acontecer em diferentes segmentos consultoria saúde indústria farmacêutica isso acontece em todo lugar o cara monta um puta num portfólio de realizações só que ele deixa a estrutura podre as pessoas ficaram doentes as pessoas saíram os ratos começaram a sair debaixo do tapete a estrutura está podre mas os números eles são verdade os resultados eles foram entregues aí ele já não tem condição de ficar lá no lugar onde ele estava só que ele vai para o outro e fala assim olha o tanto de resultado que entrega e se essa empresa não tiver escrúpulos ela vai falar caralho quero que esse resultado aqui também está contratado com plenos poderes para você aplicar a sua estratégia e liderar a nossa equipe pronto esse cara vai durar um ano e meio transformando a vida das pessoas no inferno vai bater esses resultados só que você está vendo como isso não é sustentável e se você não for psicopata de verdade talvez não seja a vida que você quer para você aí você vai ter que seguir um outro caminho um caminho muito mais difícil porque enquanto o psicopata está sangrando todo mundo e está entregando 10 você vai ter que fazer as pessoas entregarem 8 sem sangrar você vai ter que extrair o melhor das pessoas entregando o máximo possível sem desrespeitá-las e hoje em dia assim não interessa em que mercado você entre as pessoas elas têm noção de custo então elas sabem fazer conta porque hoje a pesquisa de preço ela está muito rápida quando você joga alho na internet imediatamente você descobre o preço você vê quanto que dá para fazer de pasta com aquilo você vê o preço do alho por o preço do sal e o preço do potinho tudo em um minuto de pesquisa no Google então você olha e fala assim ah isso daqui custa tanto então tudo o que você diz a respeito do seu produto ele faz parte da composição da sua imagem você tem diferentes caminhos para isso você pode por exemplo mentir isso daqui está muito barato eu estou vendendo para você pelo preço aí o cara vai ver quanto custou para você fazer aquele tempero caseiro e vai falar não está barato porque isso daqui eu faria eu só precisaria ter esse tempo você pode dizer isso daqui é saudável o negócio é um monte de sal você pode você está vendo como a maneira como você aborda ela vai começando a construir a sua imagem e a dizer sobre você então se você diz que você tem por exemplo um tratamento muito caro para fazer as pessoas hoje elas descobrem informação muito rápida então elas vão querer saber que tratamento é esse porque elas vão falar assim ah eu tenho meu tio que é médico ou meu sobrinho está se formando em medicina agora me fala mais sobre esse seu problema e qual que é o nome do remédio que você toma então se você tem o tratamento e você está passando por esse problema e você quer ajuda nesse sentido você tem que dizer para todo mundo que você tem esse problema o Juninho é uma pessoa que jamais conseguiria mentir sobre o problema que ele tem já pensei em trazer várias vezes o Juninho aqui para contar a história dele e para pedir ajuda dessa congregação aqui que eu tenho em torno de mim mas eu acho que isso passaria sinais errados para a galera que está chegando vocês terão essa oportunidade eventualmente agora se você trabalha com essa verdade olha eu estou comprando alho em grande quantidade para poder vender barato para vocês ganharem tempo na cozinha de vocês porque hoje a vida de todo mundo está muito corrida e aí vocês ainda ajudam no meu tratamento você tem o tratamento para mostrar você está com depressão está tomando remédio para isso você tem as consultas que você tem e aí você mostra para as pessoas eu estou lutando contra isso eu estou lutando contra isso e com a situação da minha saúde agora com os recursos que eu tenho isso daqui é a única coisa que eu consigo fazer e eu vou fazer bem feito porque eu sei que isso daqui vai me dar resultado e aí de repente do nada começa a aparecer uma pessoa e fala me dá 10 que eu vou levar na minha escola me dá 10 que eu vou levar no meu escritório fulano experimentou e gostou então ela quer também as pessoas estão fazendo isso por você e elas farão isso por você porque na verdade moer alho tacar alho poró e sal elas conseguem e conseguem de outros fornecedores possivelmente mais baratos mas a ideia é que você vire um referencial na cabeça das pessoas em que quando elas pensam em alho pelo menos assim não pro resto da vida mas nesse momento evoque imediatamente a imagem então você tem que ser mais do que um vendedor de commodity mas você também não precisa ir pro lado coach de positividade tóxica desses grupos desses conteúdos de estratégia de venda de hot market que são uma merda eles funcionam o problema é que eles funcionam avisando o resultado e eles vão te ensinar técnicas de venda que dão certo só que através de métricas de youtube que fazem você se prostituir e falar merda o dia inteiro todo dia pra um monte de gente então você constrói um personagem que no fim é odiado que as pessoas falam assim é mais um clickbait nessa merda perdi meu tempo nessa porra você não quer ser essa pessoa por quê? porque quem te mantém no mercado são as pessoas e as pessoas que estão comprando alho hoje pra te ajudar se amanhã elas não quiserem alho talvez elas falem pra você por que você não faz isso daqui também então quando você cria essa referência com as pessoas como eu acabei criando com muita gente que quando pergunto você conhece um professor de inglês aí assim Alessandra o Alexandre gente que assim vira e mexe me manda contato olha que engraçado as pessoas que mais me abastecem é Alessandra o Alessandro e o Alexandre enfim deve ter alguma coisa de numerologia dando certo pra mim zoeira é porque as referências que eu criei com essas três pessoas elas foram tão fortes que toda vez que eu e elas estão imersas num meio em que o inglês é tão necessário que vira e mexe alguém se impressiona com a articulação deles e fala como que você aprende inglês ah como é o professor aqui se quiser entre em contato com ele você tá vendo que quando você resolve o problema porque a nossa cabeça ela funciona muito como indexes algumas mais do que outras alguns são emotivos e outras funcionam como indexes e tem uma coisa infalível que é ser motaináin o que é ser motaináin é ser muito bom naquilo é você fazer um um tempero tão bem feito e tão preocupado em tanta coisa porque você vê qual que é o melhor horário pra pessoa pegar você vai lá entrega pra pessoa é quando você vai entregando coisas pra pessoa pra resolver o problema da vida dela que a pessoa fala cara esse cara ele deveria tá fazendo outra coisa porque isso daí que ele tá fazendo é muito pequeno pra ele eu não tô falando que você não deva continuar vendendo tempero caseiro a gente pode viver no easy mode pro resto da vida é desenvolver habilidade e querer ou não o próximo passo é desenvolver habilidade querer ou não o próximo passo e repete é desenvolver habilidade e querer ou não o próximo passo lembrando que eu mais falo aqui que você não tem que chegar no topo da montanha que o topo da montanha é frio e solitário você tem que descobrir onde que você quer chegar e se você quiser vender alho com com num tempero caseiro pro resto da vida você pode fazer isso só que no processo de resolver o problema de tempero caseiro das pessoas você pode descobrir outras coisas que eles também precisem e você pode fazer isso se desenvolver expertise nisso porque agora você tá muito bom em descascar alho tá muito bom em montar o tempero na caixinha e tá muito bom entregar rápido pra quem pede então a pessoa que precisa do tempero pra hoje você fala olha moí hoje de manhã eu tô indo te levar agora me espera em tal lugar na porta da tua casa isso daí já cria um conceito das pessoas não só de vendedor de alho mas de solucionador de problemas e olha que engraçado quanto mais alto você tá menos mobilidade você tem isso eu nunca falei aqui né que quando você sobe a montanha quando você tá na base da montanha você pode começar por onde você quiser teoricamente você pode começar pelo lado mais íngreme mais boa você pode começar pelo caminho mais longo porque ele é mais fácil você pode escolher por onde você entra na montanha entre aspas quando você vai chegando perto do topo não sobra mobilidade e quando eu dou aula pra diretor pra superintendente pra não sei o que lá cara esses caras não tem mobilidade porque eles são tão especializados em determinada coisa que não sobra outra coisa parecida pra eles querem mudar de área investimento é a mesma coisa e eu tô trazendo aqui muita muita coisa que eu consigo interligar e me desculpem que isso fica muito complexo investimento é a mesma coisa quando você ficar muito rico chega uma hora que não tem que falta liquidez nos investimentos ou seja se você receber olha o problema coitado dos caras da elite brasileira que são donos de todos os canais de comunicação que criam a polarização pra você odiar petista ou bolsonarista que mamam na teta do governo e absorvem 50% da arrecadação de dinheiro público esses caras tem um problemão todo ano porque eles tem 700 bilhões pra investir 700 bilhões pra investir aí você vai ver a Petrobras 80 milhões aí você vai ver Itaúsa aí você vai ver o fundo a maior oportunidade de fundo imobiliário do momento aí você vai ver o fundo dos caras 600 milhões os caras pegaram 600 bi aí você vai ver o maior fundo do mercado ele tem 5 bi ele tem 700 pra investir ou seja não tem onde não existe mobilidade então o cara que chega em determinado nível de especialização ele não tem mobilidade é igual o cara que tá com o inglês bem e tá cafrando né o cara tá ele sabe tanto que dificilmente ele tem uma palavra nova e essa palavra nova geralmente ela é tão pouco usada que é muito difícil ele reter então se ele quiser ter essa sensação de progresso num idioma que ele já é fluente ele vai ter que fazer um esforço descomunal pra ter muito pouco resultado qual é a vantagem de ter pouco dinheiro nenhuma qual é a vantagem de ter pouco dinheiro pra investir de saber muito pouco de um idioma e de ter baixíssima especialização você vai pegar as menores remunerações mas você tem muita opção porque com 100 reais você escolhe a ação que você quiser e você consegue comprar na quantidade que você quer sem alterar preço no livro de ordens pra aprender um idioma é muito fácil você aprende pronome você já fez um baita progresso na sua caminhada pra aprender um idioma novo só de aprender como falar eu tô ele nós fazê-los num idioma novo eu já sei inglês é agora eu quero aprender chinês pronto você já aprendeu pronome você já sabe o que é mais fundamental na estruturação e o que você fez você aprendeu seis palavras pra quem tá começando a coisa é muito mais fácil e por que que é bom vender alho moído no tempero ou fazer brigadeiro porque a quantidade de pessoas precisando de alho a quantidade de pessoas precisando de brigadeiro no fim de uma tarde é muito grande então você vai conseguir um cara querendo lançar um foguete ou um cara querendo construir um 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 porto você não encontra todo dia se você souber fazer foguete ou se você souber fazer portos você não encontra todo dia gente querendo isso agora a gente querendo brigadeiro alho moído a gente querendo aula de inglês a gente querendo alfabetização pra criança isso você vai encontrar em todos os lugares Musashi me ensinou isso que o melhor samurai do mundo quando ele aceita um emprego ele vem de alma dele ele não queria um emprego o melhor samurai do mundo não consegue bico trabalho a qualquer momento por isso que os samurais viraram todos corruptos ronins ou então fazendeiro mas criança precisando de alfabetização e aula de caligrafia tem em todo lugar e o o maior espadachim da história do Japão ensinar uma criança a escrever não faz com que ele deixe de ser o melhor espadachim que o Japão já teve ou seja aquilo que você tem vocação pra ser na vida não precisa ser aquilo que paga as suas contas e se você quiser vender alho moído pro resto da sua vida desde que você tenha pessoas que querem comprar porque é você que tá vendendo e não porque é alho moído pelo preço mais barato e aí é claro que você não vai poder cobrar cinco vezes mais caro que todo mundo porque não deixa de ser uma commodity mas enquanto você vender porque as pessoas querem ajudar você e não a outra pessoa enquanto tiver gente que ainda tem aula de inglês comigo e não com outra pessoa só porque é inglês a gente tá com a nossa vida relativamente tranquila o que não adianta também eu falar agora eu quero eu sou tão especial eu sou tão legal eu sou tão gente boa que eu quero mil reais por aula de inglês ou quinhentos reais por aula de inglês aí eu não vou conseguir cliente nenhum porque tem gente aí fazendo por 30 contas eu posso cobrar mais do que 30 mas eu não posso cobrar 20 vezes mais do que 30 na verdade eu até posso só que aí a gente entra num outro elemento em que eu vou ter que inventar tanto valor agregado que não vai valer a pena eu vou virar um charlatão e eu não gosto disso eu misturei mais conceitos do que eu gostaria mas pra te mostrar que não estabeleça deixa eu pensar como que eu coloco isso quando você abre uma nova franquia de escola de idiomas você vai desenvolver uma campanha de marketing e aí você vai medir o sucesso dessa campanha por matrícula você vai fazer propaganda 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 vai colocar em time em jogo de futebol vai colocar no ifood em tiktok em instagram todo aplicativo que aparecer lá vai aparecer banner propaganda na sua escola de inglês e você vai misturar isso tudo na matrícula e depois você vai ter um outro departamento retenção e tudo isso custa muito dinheiro sua marca ficar visível lá custa muito dinheiro você talvez não queira trabalhar só com imagem e com volume o seu tesouro ele não está no fechamento de uma venda ele está na impressão que você deixa o produto é fundamental porque o tempero tem que ser bom porque senão você não vai vender nunca mais mas além do tempero ser bom existem outras coisas que vão ser levadas em consideração e que vão ser chamadas quando as pessoas lembrarem de você que é por exemplo como foi a maneira que essa pessoa me tratou atenção aos detalhes a preocupação em o pagamento ser transicionado da maneira que é mais conveniente para ela o horário ser mais conveniente para ela o local ser mais conveniente para ela tudo ser mais conveniente para ela e sendo selfless se deixando um pouco de lado e como a gente vem de uma cultura de escravatura a gente não quer ser feito de idiota a gente não quer ser feito de trouxa e nessa de não querer ser feito de trouxa a gente abre mão de oportunidades únicas de causar uma boa impressão da pessoa falar assim nossa ele fez muito mais do que ele devia e ele fez muito mais do que ele devia porque ele estava preocupado em causar uma boa impressão talvez as pessoas não consigam verbalizar isso mas elas admiram isso muito até porque não é por incrível que pareça não é uma coisa muito comum ah hoje não dá hoje já fechou ah não agora não dá mais não ah isso daí eu não faço e as pessoas não querem te escutar para saber qual é o seu problema para ver se elas conseguem resolver porque elas não querem ser feitas de trouxa seja feita de trouxa as pessoas não querem fazer mais do que obrigação delas faça mais do que essa obrigação as pessoas não querem demorar mais do que o mínimo necessário demore mais do que o mínimo necessário porque quando você demora esperando a pessoa ou escutando a pessoa você mostra preço por ela e quando você faz o seu lado muito rápido porque você respeita o tempo da pessoa você mostra respeito e apreço por ela e as pessoas elas se sentem em dívida e elas tendem a querer retribuir isso como que você retribui uma pessoa que está sendo motainai o cara ele compra o alho ele mói ele faz o negócio tudo ele coloca nesse potinho ele entrega na minha porta e tantos gramas por tantos reais nossa barato né vou recomendar lá no pessoal do trabalho quando um motainai identificado ele automaticamente se converte em QI olha que interessante isso a gente deve aprender na escola e não aprende existem inúmeras maneiras de se abordar a mesma coisa falando com outras palavras dando outros exemplos em diferentes idiomas mas é basicamente isso quando as pessoas tem essa sensação de de ou maquê né de perda de causar perda no outro elas tendem a querer compensar e aí elas compensam geralmente com recomendação essa é uma coisa a ser levada em consideração então pensa no no cara que que contratou esse menino da primeira história que eu falei pra vocês o cara já era a quinta pessoa com quem ele falava então ele já começou a conversa xingando ele já começou o cara já começou a conversa ofendendo já gritou muito mais do que ele merecia do outro lado ele encontrou calma equilíbrio paciência predisposição a ajudar boa vontade o cara falou você vai ter que esperar só que aí vai demorar um pouco vai demorar tanto tempo mas olha você não vai perder esse tempo toma aqui meu telefone se você precisar você me liga direto mas se cair eu vou ligar pra você eu vou tentar resolver o seu problema só tenha paciência esse cara ele teve que depois de xingar a mãe do outro depois de gritar um monte de indecência ele teve que lidar com a culpa de ter dado um hate que era indevido e ele teve o problema dele solucionado o que ele teve aqui ele teve uma sensação de que o outro saiu perdendo saiu prejudicado porque ele recebeu um presente muito valoroso que foi respeito eficiência dedicação atenção e o que ele deu em troca xingou a mãe do cara falou que a empresa é uma bosta que o cara era um loser na vida que não tinha porra nenhuma por isso que ele tinha aquela merda de emprego isso vai virando isso é uma pedrinha que vai virando um elefante uma pedrinha no sapato que vira um elefante na cabeça o cara fala não enquanto eu não tirar esse cara de lá eu não vou ter a minha dívida paga com ele e foi o que aconteceu o cara ligou e falou se é bom demais para estar aí eu vou te arrumar um emprego estou dizendo que se você fizer isso no primeiro atendimento que você tiver trabalhando na vivo levando xingo você vai ganhar o emprego dos seus sonhos numa empresa que vai fazer com que você esteja trabalhando no multinacional num cargo C-level em 10 anos não você pode fazer a mesma coisa que ele fez e simplesmente ninguém te ligar e o mundo cagar para você só que quanto mais pessoas você deixa com essa sensação de de que você fez um de que você saiu com perda e que você entregou muito mais do que você era obrigado mais você vai ser lembrado quando alguém quiser te recompensar por alguma coisa e se acharem que você leva muito jeito para lidar com pessoas ou para lidar com produtos eles podem falar por que você não vende isso ou por que você não trabalha em tal lugar ou por que você não oferece teu produto ali porque chega uma hora que as pessoas gostam tanto de você que elas querem elas passam a querer te indicar e a te compartilhar por que? porque elas não só querem que outras pessoas que elas gostam tenham acesso àquilo que você oferece mas elas querem que você se dê bem na vida porque você merece aliás você ganha tão pouco sua margem é tão pequena por um negócio tão caprichado que você faz só que aí o que tem que ter? tem que ter o constante capricho a constante preocupação porque 10 vezes você pode ser você pode apresentar prontidão e resolver o problema do outro uma vez que você falha começa a manchar na primeira vez talvez a pessoa fale assim pô você está com algum problema aconteceu alguma coisa na terceira vez ela vai falar o cara não é o mesmo não está precisando de dinheiro vai não vai se foder você sabe um lugar que vende alho tempero caseiro isso acontece o tempo inteiro o tempo inteiro essas habilidades e esses contatos uma vez que você conquista você passa a poder fazer para sempre e uma vez eu falei isso no vídeo de Black Desert eu falei Black Desert é um jogo sensacional por quê? porque quando você começa você não tem gear nenhum mas se você quiser fazer dinheiro coletando erva e vendendo no mercado você pode fazer isso você não vai gastar não vai ter investimento nenhum e você vai ter dinheiro se você pegar o spot de grind de grind que mais dá silver por hora do Black Desert hoje para um cara que está full pen full cafrado a quantidade de dinheiro gerado por isso é absurdamente pornograficamente maior do que o cara que está coletando ervinha e vendendo no mercado é muito maior a pergunta que eu tenho é a pessoa que está coletando ervinha e vendendo no mercado ela está tendo carrego positivo ou seja ela está ganhando mais do que ela está gastando no tempo que ela está ali a resposta é sim então existe carrego positivo para todo mundo independente do nível de gear que se tenha tudo que você precisa fazer é destravar o conhecimento e ver se você quer fazer aquilo ou não ou seja quantas vezes você precisa aprender a fazer brigadeiro para vender na rua uma vez só quantas vezes você precisa aprender a fazer esse tempero para vender na rua e para os vizinhos do condomínio uma vez só aí o que você precisa se manter constantemente atualizado a respeito de preço de mercado você vai ter que saber preço de onde vende creme de leite bom e barato onde vende chocolate bom e barato você vai ter que saber onde vende o alho bom e barato onde vende alho poró fresco bom e barato uma vez que você sabe isso você já tem a expertise de fazer uma quantidade muito grande em pouco tempo e aí você ganha o seu tempo ele passa a valer mais por isso um dos fundamentos da economia é que uma troca ela não necessariamente precisa ser prejudicial para os dois porque a melhor coisa que eu posso fazer pode ser cozinhar a melhor coisa que você pode fazer é de repente tempero de alho e a melhor coisa que a Lari pode fazer de repente pode ser cozinhar porque ela cozinha muito bem você faz um tempero muito bom e eu dou aula muito boa aqui eu consigo o dinheiro para conseguir comprar comida e isso envolve o tempero que ela compra de você para economizar o tempo porque ela gastava cortando isso aí ela usa o tempo que ela usava para cortar alho para cozinhar mais e vender para mais pessoas então a única coisa que vai fazer eu preferir comprar comida do restaurante da Lari é pensar porra eu podia fazer o meu almoço só que o tempo que eu vou levar para fazer o meu almoço eu posso dar duas aulas e com o dinheiro dessas duas aulas eu posso comprar o almoço do mês inteiro de semana inteira então eu prefiro comprar um almoço do restaurante da Lari e dar esse dinheiro para ela mesmo sabendo que ela tem lucro com isso por quê? porque lucro não é usura a gente tem um problema sério com o nosso idioma porque a gente fala ganhar dinheiro e eu acho que esse verbo é nojento no que se refere a fazer dinheiro por quê? porque dinheiro a gente faz porque quando você pega o alho e quando você pega o alho poró e embalagem de plástico você descasca o alho moe, mistura na proporção certa embala, entrega na casa da pessoa você fez dinheiro você não ganhou absolutamente nada por quê? porque você gerou riqueza você gerou valor uma coisa que tem valor para outra pessoa porque tem tempo contido ali só que você está dividindo o seu tempo em todas as unidades que você fez logo quanto mais unidades você fizer melhor e quanto mais pessoas comprarem melhor o seu tempo vai ser aproveitado mas no fim o que você está fazendo é trocar o seu tempo com o tempo dela que ela está trocando o tempo dela com o meu tempo e cada um está fazendo aquilo que faz melhor então vamos supor que eu esteja cobrando sem conto a hora porque eu cheguei nesse ponto em que as pessoas se dispõem a pagar isso essa uma hora não deveria pagar almoço da semana inteira porque para fazer almoço para a semana inteira eu teria que precisar de umas 10 horas ou seja mesmo que eu pague caro o lucro que ela tem no trabalho dela para mim vale a pena porque eu economizei um tempo enorme ela vai fazer a mesma coisa e ela vai comprar o seu tempero porque o tempo dela é melhor otimizado usando esse tempero pronto do jeito que ela quer e do jeito que ela precisa para cozinhar e se você estivesse vendendo só para ela e se ela estivesse vendendo almoço só para mim e se eu estivesse dando aula para uma pessoa só ia estar todo mundo fodido aqui a ideia é que você escale o seu tempo para ele ser mais rentável na medida em que você entrega você percebe que vendendo almoço você pode ganhar muito mais dinheiro do que eu porque eu não posso colocar 50 alunos para fazer a mesma aula eu posso ter um aluno de cada vez mas você pode usar o seu tempo de descascar e fazer os potes no mesmo tempo que você faz 30 você consegue fazer 100 e para isso o que você tem que fazer é conseguir clientes o suficiente para isso e se você gastar uma quantidade de tempo para fazer uma quantidade maior você pode fazer um preço mais barato e a pessoa pode chegar à conclusão de que se ela fosse fazer aquele tempero em casa ela gastaria tanto tempo mais tanto tempo que ela compraria 10 potes daquele de tão barato que está ou seja o seu objetivo ele não pode ser pagar o boleto do mês porque você precisou fazer X então você vai precificar tanto não como que eu vendo para um preço em que eu tenho um ganho significativo mas que o outro ele sinta que ele está fazendo uma troca excelente porque o preço que ele está pagando está comprando o tempo que ele pode usar para fazer outra coisa na verdade são essas trocas e o tempo do atendimento o tempo da prestatividade o tempo de não ter que trocar tudo isso é levado em consideração e as pessoas elas vão lembrar como foi que elas elas vão lembrar como elas se sentiram no momento em que essa transição aconteceu o quão rápido você respondeu a mensagem o quão rápido você foi lá entregar o quão você ficou preocupado em saber se o tempero estava servindo e se ela queria uma mudança na proporção se você conseguiu personalizar o produto dela ou não tudo isso é levado em consideração e quanto mais você se dedica a solucionar o problema da pessoa melhor mais ela vai querer te recompensar então aquela outra que gosta comendo sal talvez eu possa fazer a proporção dela e ela pode começar a fazer propaganda da proporção dela para outras pessoas porque é mais saudável existem grupos de pessoas é engraçado que tem determinados grupos de pessoas que não me atraem e aí quando eu por acaso recebo um aluno desse eu faço questão de que ele não fique porque senão ele começa a me trazer um monte de aluno igual então se o cara é bolsonarista radical e ele quer matar todo mundo e ele quer meter bala em todo mundo esse tipo de pessoa que é tóxica por natureza e que vem falando que ele quer que o país vire uma coisa que eu não quero que o país vire se eu tratar esse cara bem demais ele vai me trazer para a minha agenda um monte de gente igualzinho a ele então eu falo olha licença e aí hoje o que eu tenho? eu tenho um monte de gente que joga que gosta de tecnologia que gosta de geopolítica que gosta de investimento e aí parece que eu estou na boteca falando com gente que eu gosto por quê? porque eu atraí essas pessoas porque quando eu atendi bem o primeiro com esse perfil ele começou a me recomendar outras pessoas parecidas com ele e o dia que você solucionar uma pessoa o problema de uma pessoa porque ela pediu em proporções diferentes você pode descobrir que tem um monte de gente igual a ela e ela falou assim olha eu tenho o tempero tradicional e tenho o tempero da dona Elice ali porque ela ela tem pressão alta ela gosta de comer no sal aí eu faço assim para ela tem assim também e aí você fala nossa não só o cara vende o tempero pronto mas é o tempero pronto de jeito que eu quero e aí você vai enriquecendo a sua capacidade de solucionar problemas só que o produto o preço não são tão importantes quanto você deixar impressões positivas com cada uma das pessoas com quem você vai tendo contato ao longo de todo o tempo é claro que se você vende bolo e café na rua na frente da estação Pinheiros de metrô e trem é claro que você não vai poder conhecer todo mundo porque o teu fluxo de gente ali é muito grande mas talvez no seu condomínio na feira do condomínio ali nas cercanias e nos lugares onde essas pessoas te arrumarem clientela talvez você consiga personalizar o ponto de descobrir de descobrir como que as pessoas gostam com que frequência elas compram e aí com uma planilha e você faz isso no Access fácil aparece um lembrete ali e aí você manda uma pessoa uma mensagem para a pessoa e fala eu estou passando no teu quarteirão amanhã como que está de tempero você já quer que eu leve e a pessoa ela pode se sentir das duas uma ou ela vai ficar irritada de jeito que eu fico quando as pessoas tentam me vender as coisas ou então a pessoa vai ficar muito feliz e vai falar caramba o cara sabe que meu tempero está acabando e você também com esse tempero de alho ele pode ser qualquer coisa na sua vida ou seja quando você aprende a fazer um trabalho você você destrava aquela habilidade para várias alternativas de produto porque não porque você ficou muito bom no produto é porque você aprendeu a lidar com as pessoas você aprendeu a abordar as pessoas descobrir os problemas delas e ajudar a resolver então olha que interessante eu não conheço ninguém que estava panguando no meio da rua e aí passou um empresário e falou você você é diferente você é especial você tem potencial você é um cara esforçado se eu te dar um emprego eu acho que você vai aprender rápido você quer trabalhar não conheço eu não conheço um funcionário mediano que alguém olhou para ele e falou assim acho que você é o seguinte eu vou precisar dar um coordenador o mês que vem e não sei porquê mas eu acho que eu vou contratar você vou te promover a coordenadora não conheço geralmente assim a mudança ela vem de dentro para fora do mesmo jeito que quando você vai para a academia você faz 300 abdominal lá e não dá para ver porque você tem uma pança de gordura em cima do mesmo jeito que quando você estuda chinês você aprende 200 palavras e não consegue falar não consegue formar uma frase a promoção a formação do líder a formação do técnico a formação do especialista ela acontece de dentro para fora quando a pessoa consegue a vaga é porque ela já conseguia fazer aquilo há muito tempo então você tem que saber qual é o seu lugar na montanha você pode vender ali para o resto da vida mas se você começar a vender ali começar a conhecer pessoas as pessoas vão te chamar pelo pelo WhatsApp você pode aprender o nome delas e aí o dia que você trombar com elas na rua e chamar pelo nome sem ter que olhar no WhatsApp das duas ou vão achar que você é puxa saco porque você teve um tom muito falso ou vão falar caramba ele lembra de mim e você vai criando relação com as pessoas e o dia que elas chegarem para você e falarem assim cara você não sabe quem que vem o que que comba com um tempero para pronto o dia que essa pessoa virar para você e falar assim você sabe onde que vem de tomilho tomilho é um tempero que eu não sei para que serve não sei que gosto tem eu só lembro de ter visto em inglês e traduzido em português e era tomilho se nesse momento você tivesse dedicado a entender temperos o suficiente para entender onde tem cada coisa onde que consegue por que preço você pode simplesmente chegar para a pessoa e falar vem também na sexta-feira eu consigo te entregar aí você começa a expandir um negócio porque você vai conhecendo as pessoas elas vão te apresentando demandas e quando eu digo que tem a QI é justamente porque o seu comportamento vai criar referências e indexes na cabeça das pessoas que elas vão lembrar de você na hora de solucionar problemas e aí você vai ter solucionado tantos problemas das pessoas acerca de determinados assuntos que vai chegar uma hora que elas não vão pensar em ninguém mais além de você para resolver aquele tipo de problema como eu penso na IAD quando alguém me pede tradução e como um monte de gente pensa em mim quando perguntam de professor de inglês então eu tenho um mecânico bom e eu não tenho um eletricista bom o dia que eu precisar do mecânico eu sei onde eu encontro o dia que eu precisar de um eletricista eu vou perguntar para os vizinhos e aí quando você é lembrado por diferentes motivos significa que o teu não é o teu negócio significa que você está tendo sucesso está gerando demanda porque você tem quem te indica e as pessoas fazem questão de escolher você porque você é motainai nossa esse cara ele tem potencial para muitas outras coisas e você pode desenvolver esse potencial todos os dias acerca de qualquer outra coisa eu podia sossegar com o inglês e ficar de boa para o resto da vida porque demanda por aula de inglês vai ter até eu me aposentar e depois eu fico de boa mas eu estou aqui eu estou vivo eu estou tendendo a buscar conhecimento eu estou tendendo a aprender chinês porque é um bilhão de pessoas para conversar é um bilhão de pessoas que eu posso falar eu estou aqui no Brasil se eu preciso de alguma coisa daqui fala comigo que eu resolvo o seu problema o que eu estou fazendo eu estou investindo no meu potencial de atender a demanda do país mais populoso e com maior potencial de desenvolvimento no mundo para quando esse cara fala assim eu quero coisa do Brasil mas eu não sei falar português eu falo quente de cabeça não eu falo chinês e eu vou resolver o teu problema vem cá seja essa pessoa e resolva o problema dela tão bem mas tão bem que ela vai te dar o dinheiro e vai falar assim motai na esse cara ganha tão pouco seja essa pessoa agora eu não tenho mais tempo que eu preciso trabalhar mas espero que eu tenha tocado no ponto que eu queria tenha quem te indique porque você conquistou a indicação seja motai na porque porque você é muito bom naquilo que você faz não só no produto que você entrega mas no serviço na forma como você entrega e em última instância em quem você é porque eu levo muito em consideração o produto é bom o preço é bom e a pessoa é boa tudo isso é levado em consideração e eu não sou o único que leva tudo isso em consideração seja motai na e assim entregue as transformações na sua vida que as pessoas estão querendo ver porque quando a pessoa compra pra te ajudar ela compra com a intenção de ver prosperidade na sua vida mostra essa prosperidade pras pessoas mostra que sua vida tá cada vez melhor porque cada vez mais estão pessoas estão comprando seu produto por indicação dela faça com que ela se sinta participante do seu sucesso e você só tem a ganhar com isso espero que seja útil um grande abraço